sociais da TV Correio da Manhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Sejam muito bem-vindos hoje, segunda-feira. A gente chega com aquele montão de informação para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Estava com saudade. Esses diazinhos rápidos que fiquei fora. Já estava com saudade. Seja muito bem-vindo. A gente chega com muita informação nesse início de semana. E uma série especial também que vocês vão acompanhar no nosso terceiro bloco. Lembrando que você pode fazer parte do nosso jornal, como Jorge, mandando sua reclamação, sua denúncia, sua sugestão de matéria para os nossos canais de comunicação. Isso aí. Está na sua tela, nosso e-mail, tvccorreiodamanhã.com e o nosso WhatsApp, 24 é o DDD, 99839-8384. E Petrópolis hoje amanheceu com o céu parcialmente nublado. O céu estava ali com uma faixa azul, querendo sair aquele sol. Vamos ver como vai ficar. Temos imagens de hoje de manhã bem cedinho, feitas pela nossa produtora Nana Gracie. Olha só, essas são imagens do centro de Petrópolis. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Dados do Infogripe apontam que maioria dos estados segue em queda ou estabilização na síndrome respiratória aguda grave. O trabalho das forças de segurança auxilia na redução de ambulantes e pedintes no centro de Petrópolis. Maior tragédia climática que atingiu Petrópolis faz um ano nesta quarta-feira. E nós damos início hoje a uma série especial em relação à catástrofe que marcou a vida de milhares de petropolitanos. Agora, no Correio da Manhã na TV. Gente, vamos ao nosso Correio da Manhã. Vamos dar uma olhada nas principais manchetes lá na nossa primeira página. Na linha vermelha, Bradesco espeta na União 1,8 bilhões de reais da dívida bilionária das lojas americanas. Esse é um dos destaques da nossa página 4. Pois é, se mistura aí a política com a economia agora. Vamos lá ali na página 6. Salário mínimo deve ter novo reajuste no dia 1º de maio. Informação foi divulgada pelo Ministro do Trabalho e Emprego. E fã promete revitalização do cais do Valongo no Rio. Destaque da nossa página 6. Ali embaixo ali nas nossas fotos ali, na coluna Magna Vita, dois destaques, o embaixador do Rio no Planalto e Janja Rouba Sena com Biden. A jovialidade da primeira dama, Janja Lula da Silva, encantou a Casa Branca nos Estados Unidos e arrancou aplausos do Itamaraty. É um pedacinho aqui da foto legenda que continua. Vítimas do terremoto já passam de 33 mil. Muito triste, né? Destaque da nossa página 7 Internacional. Ali na página 4, temos STF Derruba Veto, a linguagem neutra. E página 6, serviços, fecha 2022 em alta de 8,3%. É um destaque de economia. Ainda tem ali outro destaquezinho, né, de economia. Que a energia solar chega a 11,6% na matriz energética do país. O setor gerou 750 mil empregos em 10 anos. Pois é, ainda na página 7 lá, Esporte, Museu Pelé tem boom de visitas em primeiro mês de luto, né, do atleta aí falecido, do Rei Pelé. Gente, ainda tem os destaques do segundo caderno e, é claro, do esporte com muita coisa. Lá no segundo bloco a gente fala um pouquinho mais de esporte, né, gente? Nossa página de opinião, nós temos ali os editoriais, hoje dois, a hora é do diálogo e o segundo, um olho na folia e outro no tempo. É muito importante. Isso aqui, né? Na nossa página 3, temos a coluna Magna Vita. Temos ali as fotos, né, o embaixador do Rio no Palácio do Planalto. Também tem outra foto falando do concurso literário. E vamos ao pinga-fogo, porque lá na primeira página tem uma foto da Janja, né, com o Biden. E a nossa primeira notinha do pinga-fogo é justamente essa, sucesso da Janja. Pois é, tá ali, olha, a turma de veteranos do PT jogou a toalha e o Itamaraty aplaudiu o sucesso da primeira-dama, Janja Lula da Silva, na Casa Branca. O carinho do presidente Joe Biden, inclusive, a inclusão na tradicional foto no salão oval com Janja, no meio dos dois presidentes, que serviu para dar um frescor à foto. A imagem seria de dois senhores, Lula com 77 anos e Biden com 81. ganhou uma rejuvenescida com a carismática Janja, super à vontade no núcleo do poder, né. Em uma das fotos, ela repousa uma das mãos na tradicional escrivaninha presidencial. Além da ida e da oposição a Trump, Bolsonaro, né, aí em barras, né, os dois presidentes passaram por uma viúvez e reconstruíram sua vida conjugal. E aí continua, a jovialidade no poder, né, o sucesso de Janja na mídia americana e com a diplomacia vai ser incentivado pelo Itamaraty. A leitura é que rejuvenesce a imagem do Lula 3.0 e faz bem para a imagem do Brasil. Nos arredores da diplomacia, também elogios às roupas que Janja utilizou na viagem, consideradas discretas e elegantes. Um dos entusiastas do uso diplomático da primeira-dama é o ministro Maulo Vieira do Itamaraty, também grisalho e com 71 anos. É isso, gente. Na página de política, Lula mantém diretor da Codevasf, né, Presidente deve alterar superintendências, tem ali STF derruba veto a linguagem neutra e logo abaixo oportunidade jovem. Todos esses destaques na nossa página de política. Agora na nossa página nacional, destaque da nossa linha vermelha, né, Bradesco transfere para União 40% da dívida bilionária da Americanas. Pois é, isso aqui foi um recurso que eles usaram para transferir ali para a União, né, para as cofres públicos do governo federal, esses 1,8 bilhão, né, 1,8 bilhão e 800 mil reais da dívida da Americanas para o governo. Dentro da matéria explica um pouco mais qual é esse tipo de recurso que você lê no nosso jornal Correio da Manhã. Temos também a página 5 do Estado do Rio, destinos fora da Rota da Folia, então municípios do interior são opção para quem busca programas mais tranquilos no carnaval. E a rede hoteleira aí desses municípios comemora, né, porque muita gente não gosta de pular o carnaval, então a rede hoteleira oferece pacotes e atividades para toda a família. Você confere também essa reportagem completa no nosso site. Só dar um destaque aqui ali no Correio Fluminense, rapidamente, que eu achei muito interessante, né, atividades Sesc Verão Praia Campista, Macaé RJ, olha só, evento em Macaé reúne grandes nomes do UFC, então você que é daí, quer participar de atividades de verão lá do Sesc, bom, tá aí, grandes nomes do UFC Brasil lá em Macaé, nas atividades do Sesc Verão, muito bacana. Bom, vamos ali então à página do Rio de Janeiro, cidade integrada em ação, governo entrega mantimentos para famílias atingidas pelas chuvas nas comunidades do Jacarezinho de Manguinza, a gente vai falar sobre isso mais, a gente tem reportagem sobre. E em economia, o grande destaque, energia solar em expansão, setor corresponde a 11,6% da matriz energética brasileira. Ali na foto, ó, a ABSOLAR aponta geração de 25 gigawatts em fevereiro, que é muita coisa, gente. Uma das matrizes em maior crescimento hoje, não só no Brasil, mas no mundo, é a energia solar. Nessa página de economia, ainda temos outro destaque, do novo reajuste do salário mínimo em maio, né. O ministro do Trabalho afirmou que o salário mínimo atualmente, no valor de 1.302, deve passar por aumento ainda este ano. Esse aí está todo mundo de olho, né. Exatamente. Na nossa página internacional, perto de ser a maior tragédia, falando das mortes que já passam de 33 mil na Turquia e na Síria. Exatamente. Gente, esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV, mas você confere tudo no nosso site, correidamanhã.com.br, daqui a pouco está na sua telinha. Confere lá, entra no nosso site ou vá até as bancas de jornal, comprar o nosso jornal. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que dados do InfoGripe apontam que a maioria dos estados segue em queda ou estabilização da Síndrome Respiratória Aguda Grave. Exatamente. Você vai ver também que a Defesa Civil Nacional reconhece estado de emergência em 25 cidades do país. O Correio da Manhã volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro Tem descanso, tem folia Noite, dia, alegria Sol e praia, diversão No prato ou copo, a festa, o bar Museu ou bloco Show, cultura, história Gravado na memória e no seu coração Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro que você já ama E o Rio que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Estamos de volta Durante a reunião do Conselho Estadual de Política Ambiental Realizada na última quarta-feira Foi adiada mais uma vez a votação Sobre alterações no plano de manejo Do Parque Florestal Estadual da Baleia Proposto pelo Instituto Estadual de Florestas De Minas Gerais Entre as mudanças defendidas pela Federação das Indústrias E pela Câmara do Mercado Imobiliário de Minas Gerais Está a redução de cerca de 80% Da área de amortecimento do parque Deixando desprotegida A região da Serra do Curral Que fica em Belo Horizonte Como impacto imediato, a mineradora Tamisa Passaria a ter mais facilidade Para seguir com seu empreendimento Em trechos da serra Conhecida como cartão postal da capital mineira A decisão que já havia sido adiada Em 24 de janeiro Segue suspensa A pedido de Gabriel Gontígio Secretário de Meio Ambiente De Nova Lima Segundo ele Além de Nova Lima A cidade de Sabará Também não foi consultada Porém Ambos os municípios Possuem as áreas incluídas No plano de manejo Do Parque da Baleia Na avaliação de Marcelo Barbosa Dirigente do Movimento Pela Soberania Popular na Mineração O adiamento representa Uma vitória Para os defensores Do patrimônio ambiental Da capital mineira Já que a posição do grupo É contrária às alterações E o adiamento É fruto de mobilização do movimento Além disso Eles solicitam Que as próximas reuniões Do COPAN Aconteçam de forma física Pelo menos Por parte dos conselheiros Até agora Os encontros Que foram convocados Para tratar do tema Foram todos virtuais No dia 26 do último mês A Justiça Federal Suspendeu as atividades Da mineradora Gete City E Flowers Global Que acontecem Na Serra do Curral Devido a irregularidades No processo de liberação Dos empreendimentos Considerada recordista Em infrações A Flowers Possui 15 autos emitidos Além de formar A paisagem da capital mineira A Serra do Curral É considerada Um patrimônio cultural Ambiental e político Da população da cidade Além disso A proteção da serra É fundamental Para a manutenção Da dinâmica de vida De diversos moradores Da região E olha só O Ministério da Integração E do Desenvolvimento Regional Reconheceu por meio Da Defesa Civil Nacional Estado de Emergência Em 25 cidades do país Atingidas Por desastres naturais A publicação Foi feita nesta sexta-feira No Diário Oficial da União De acordo com a publicação A maioria das cidades Passa pelo estado De estiagem Somente no estado Do Rio Grande do Sul São 14 cidades Em estado de emergência No Rio de Janeiro O reconhecimento foi dado Por conta das chuvas intensas Que atinge a cidade Os municípios Que estão em estado De emergência Ou em calamidade pública Podem solicitar recursos Do Ministério de Integração E desenvolvimento regional Para realizar os atendimentos A população No entanto Vale lembrar que De acordo com as informações Que são enviadas Pelos municípios O Ministério Vai realizar uma análise Sobre o valor solicitado E as obras Que devem ser realizadas Richard Stolzenburg De volta ao estúdio Dados do Departamento Intersindical De Estatística E Estudos Socioeconômicos Mostram que em janeiro De 2023 Os alimentos Como arroz e feijão Que compõem a cesta básica Registraram alta no preço Os consumidores Sentiram no bolso A diferença nos valores Em janeiro O custo da cesta básica Subiu em 11 Das 17 capitais Analisadas Pela Pesquisa Nacional Da Cesta Básica De Alimentos Divulgada mensalmente Pelo Departamento Intersindical De Estatística E Estudos Socioeconômicos Segundo o levantamento Que foi divulgado Na última terça-feira O Rio de Janeiro Ficou em segundo lugar Onde o conjunto De alimentos básicos Apresenta o maior custo O preço chegou A R$ 770,19 E claro Que os consumidores Têm sentido no bolso Esse aumento Tudo muito caro Principalmente O alimento Que a gente mais usa Que é batata Tomate Essas coisas assim Óleo Realmente tudo caro Você acha que Um salário mínimo Hoje em dia Dá para se sustentar? Não, não dá não O Rio de Janeiro Só ficou atrás De São Paulo Que foi responsável Pelo valor mais alto Na região sudeste Custando R$ 790,57 A cesta básica Assim como aconteceu Em dezembro A capital continua Liderando o ranking Considerando a determinação Constitucional Que estabelece Que o salário mínimo Deve ser suficiente Para cobrir despesas Com alimentação Moradia Saúde Educação Vestuário Higiene Transporte Lazer E Previdência O DIESE Estimou que o salário Deveria ser R$ 6.000,641,58 Em janeiro O que corresponde A cinco vezes mais Do que o valor atual Que é de R$ 1.302 Em janeiro de 2023 Apesar do aumento De 7,43% No salário mínimo As pessoas precisaram Trabalhar cerca de 116 horas Para adquirir Os produtos Da cesta básica Cerca de 57% Do salário Foi gasto Com alimentação Entre dezembro de 2022 E janeiro de 2023 Seis produtos Que compõem A cesta básica Tiveram aumento Nos preços médios A batata Teve alta De 7% O arroz Subiu 6,44% No preço O feijão Ficou 5,24% Mais caro Assim como O café em pó Que aumentou 2,97% O pão francês Que faz parte Do café da manhã Dos brasileiros Teve alta De 1,32% E o açúcar refinado Aumentou 0,74% Algum alimento Que não pode faltar No final do mês Para vocês? Legumes Legumes Que ainda dá Está caro Mas é um pouquinho melhor A senhora acha Que os alimentos Hoje em dia Estão como? Estão baratos? Estão caros? Muito caros Muito caros O que a senhora Costuma comprar? É o essencial Porque não dá nem Para comprar nada extra Ainda segundo o Dieze O preço médio Do óleo de soja Não variou Outros seis produtos Apresentaram queda De preço O tomate Ficou 4,14% Mais barato O leite integral 2,13% Menos caro A carne bovina De primeira 1,8% Mais barata Assim como a banana Que teve queda De 0,97% A manteiga E a farinha de trigo Registraram as menores Quedas Custando 0,82% E 0,59% A menos nos preços É, é isso Olha só gente O novo boletim Infogripe Fiocruz Divulgado na última Quinta-feira Aponta que a maioria Dos estados brasileiros Segue em queda Ou estabilização Da síndrome respiratória Aguda grave Porém o boletim Alerta para o leve Aumento da presença De sargues Associada ao vírus Influenza No Amazonas Ainda com o volume Baixo de casos O acompanhamento Do Infogripe Nas próximas semanas Poderá indicar Se estes números São ocorrências Esporádicas Ou de início De temporada Referente a semana Epidemiológica Do período de 29 de janeiro A 4 de fevereiro A análise Tem como base Os dados inseridos No sistema De informação De vigilância Epidemiológica Da gripe Até o dia 6 de fevereiro O pesquisador Marcelo Gomes Reforça que a avaliação Só poderá ser feita Com mais clareza Nas análises seguintes O boletim Infogripe Desta semana Continua mantendo Um cenário Positivo Em relação Aos casos De síndrome Expiratória Aguda grave Em todo o país A gente tem Alguns poucos Estados Ali com O indicador De tendência Apontando Para uma possível Alta Mas quando a gente Vai olhar No detalhe Ali Como é que está A situação De cada faixa etária A gente vê Que na verdade Aparentemente É muito mais Algo associado A aquelas Oscilações naturais Que a gente tem Em um período De baixo volume De casos Então ainda Não preocupa A gente continua Com um cenário Bastante favorável Em todo o país A nova análise Destaca para um cenário Positivo Em relação A síndrome Respiratória Aguda grave A maior parte Dos estados Segue com Estabilização Ou queda Em um patamar Relativamente baixo A análise Aponta ainda Para a queda Da síndrome Nas tendências De longo E curto prazo Os dados Ainda indicam Predomínio Dos casos Positivos Do coronavírus Na população Adulta Nas crianças De 0 a 4 anos O vírus Sincessial Respiratório Mantém presença Expressiva Especialmente No Espírito Santo Distrito Federal Minas Gerais São Paulo E nos três estados Da região sul Desses Apenas o Distrito Federal Aponta para a manutenção De patamar elevado Da síndrome Respiratória Aguda grave Nessa faixa etária Os demais Já apontam Para a redução Ao longo Do mês de janeiro No estado Do Amazonas Em particular A gente vê Um pequeno sinal Ali De um reaparecimento De alguns poucos casos Associados Ao vírus Influenza A Mas É um volume Ainda Bastante baixo Não é algo Que indique já Com clareza Um eventual Início de temporada Mas é algo Que a gente tem Que manter o cuidado A vigilância Fazer uma avaliação Nas próximas semanas Continuar acompanhando Nas próximas semanas Para ver Se de fato O que a gente está vendo Agora É simplesmente Consequência De casos Esporádicos Aquela questão De que Eventualmente Aparece um caso Aqui Outro ali Ou se de fato Já é Início de temporada Do vírus Influenza Nas últimas Quatro semanas Epidemiológicas A prevalência Entre os casos Como resultado Positivo Para o vírus Respiratório Foi de 1,3% Para a Influenza A 1,1% Para a Influenza B 24,8% Para o vírus Sincincial Respiratório E 61,7% Para o coronavírus Vamos agora Voltar ao estado Do Rio Porque por meio Do programa Cidade Integrada Cerca de 200 famílias Foram atendidas Após as chuvas Que atingiram O estado do Rio Neste mês Na última quinta-feira O governo do estado Entregou mantimentos Para os fluminenses As chuvas Do início do ano Já geraram Destruição E prejuízos A população Do estado do Rio Com o objetivo De levar apoio A pelo menos 200 famílias Que foram afetadas O programa Cidade Integrada Em parceria Com a Defesa Civil Do estado Entregou donativos Aos atingidos De acordo Com o Corpo De bombeiros 370 ocorrências Já foram registradas Até o momento 300 cestas básicas E 300 fardos De água Já foram entregues Além de 300 kits De dormitórios Que incluem Cobertores Colchonetes E travesseiros As equipes Continuam realizando Atendimentos Aos locais Agentes de saúde Bem-estar E defesa Do consumidor Também Vão estar presentes A previsão De pancadas De chuva Permanece Para o estado Com ventos Moderados Vamos ao giro No sub-20 Campeonato O Brasil Foi campeão Acabou O hexagonal A final Da quinta rodada Acabou Com os seguintes resultados Equador 2x1 no Paraguai Colômbia 2x1 na Venezuela Brasil 2x0 no Uruguai O jogo Foi cheio De problemas Com expulsão Enfim Confusão No final Mas o Brasil Se constragou Campeão Com gols De Andrei E de Pedrinho Dois gols Vencendo o Uruguai Por 2x0 Acabando Com uma invencibilidade Do time uruguaio O Brasil Ficou com 13 pontos Após Quatro vitórias E um empate E vai agora Para o Mundial Com essa vaga A outra vaga Para o Mundial Ficou com o Equador Que fechou Com quatro pontos Então São quatro vaguinhas Para esse Mundial Aqui da América Do Sul O Brasil Ficou em primeiro Vai para o Mundial Inclusive Em primeiro lugar Lá depois Tem aquele sorteio E aí Vamos ver Como é que ficam os grupos Brasil será a cabeça de chave Continuando aqui O nosso giro do esporte A gente fala de campeonato Estadual Futebol ainda O Aldax Aqui do Rio de Janeiro Ganhou do Boa Vista Por 3x2 O Fluminense Ganhou de 2x0 Do Vasco Com um golaço Do Germancano E todo mundo achando Que o Vasco ia Mas não foi E olha Gente O Corinthians Foi bicampeão Da Supercopa Feminina Com goleada No Flamengo As Brabas Como as garotas Do Timão São conhecidas Ganharam de 4x1 Das Cariocas Garantem mais Uma conquista E a manutenção E a manutenção Da hegemonia Para o Corinthians Elas que agora Ganharam mais um campeonato Bicampeães Ao tênis agora Luiz Estefani É campeã Das duplas Femininas No WTA500 De Abu Dhabi Jogando ao lado Da chinesa Suai Sheng Venceram por 2x7 a 1 Chegando à 19ª vitória Seguida E ao terceiro troféu É em 2023 Com certeza também subiram No ranking Ainda o WTA Para fechar O Brasil coloca Dois atletas No pódio mundial De skatepark No primeiro torneio Valendo pontos Para o ranking Classificatório Para os Jogos Olímpicos De Paris Em 2024 Augusto Aquio E o Pedro Barros Faturaram medalhas Nos Emirados Árabes Está os dois Na foto Ganharam as medalhas E somam pontos Agora Para as Olimpíadas De Paris Em 2024 Muito importante A gente ficar de olho Nessa galera Que está chegando Para 2024 Esse é o Giro do Esporte De hoje Do nosso Correio E você vai ver Depois do intervalo Que o Carnaval Vem aí E o Banco de Sangue Santa Tereza Pede por doadores Para reforçar os estoques Durante o período Da folia Exatamente Você vai ver também Que maior tragédia climática Que atingiu Petrópolis Faz um ano Nessa quarta-feira E nós damos inícios Hoje A uma série especial Sobre a catástrofe Que marcou a vida De milhares De petropolitanos A gente volta já A gente volta já Rio de Janeiro Rio de Janeiro Vem se apaixonar Governo do Estado Do Rio de Janeiro Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal Não deveria ter deixado de ser Todos os dias Em uma banca Perto de você Voltamos Gente Vamos falar Das tragédias Que atingiram Petrópolis E agora vai fazer Quase um ano Por exemplo Vai fazer um ano Na próxima quarta-feira Dia 15 de fevereiro Completa Um ano Da maior tragédia climática Que atingiu Petrópolis A data vai ficar Para sempre Marcada Para mais de 200 famílias Que perderam Entes queridos E para outras centenas Que perderam Suas moradias E seus comércios E seus bens Foram carros Comércio Alagado Tanta coisa perdida Nossa E a gente começa hoje Uma série especial Mostrando O que já foi feito Ou não Para a recuperação Da cidade Os desafios E alertas Para que novas catástrofes Como essa Não assolem novamente A cidade de Petrópolis A primeira reportagem Da série É de Wellington Daniel Exatamente Ele mostra Que a tragédia Que Petrópolis Viveu em 2022 Acende um alerta Os eventos climáticos Extremos Serão mais frequentes E intensos As cidades Vão precisar Se preparar Foram mais de 250 milímetros De chuva Em seis horas A trágica tarde Do dia 15 de fevereiro Trouxe cenas Que marcaram Petrópolis E a cidade Que já tem um extenso histórico De enchentes E deslizamentos Presenciou naquele Fatídico dia Alguns eventos inéditos Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nessa dimensão Do dia 15 de fevereiro O senhor já tinha visto Alguma coisa parecida? Não, não Nunca Nunca vi A gente está acostumado Com enchente e tal Isso é normal De Petrópolis Mas daquela proporção Nunca tinha visto Eu nunca tinha visto Petrópolis assim não Enchia Mas não a altura Que chegou A altura hoje A nível da rua Mais ou menos Uns dois metros Acima da loja Aqui um metro e meio Por dentro da loja O senhor já tinha visto Alguma coisa parecida Com essa altura De água antes? Não Estamos aqui Há 34 anos Na rua No máximo Que a água veio Foi até na calçada Nunca entrou Nem no degrau da loja Nunca tinha acontecido Foi a primeira vez Aqui no centro A rua Aston Luís Foi uma das mais atingidas A água chegou Quase a dois metros De altura E a rua ficou Completamente destruída Isso demonstra Que os especialistas Vêm alertando Os eventos climáticos Que sempre existiram Serão cada vez Mais frequentes E mais intensos A gente está vendo Fatos inéditos Que nunca aconteceram No rio O Petrópolis Chega a dois metros Mais ou menos Acima do nível Médio Dos rios Dos canais E rios Que passam Pela cidade Está extravasando A cidade não foi Planejada Para esse tipo De chuva Um estudo Do Instituto Nacional de Meteorologia Mostrou que As chuvas intensas Aumentaram Nas últimas décadas No Brasil Segundo o IMET A causa mais provável Para as mudanças Climáticas É a ação do homem Uma consequência Do aquecimento global Para o pesquisador Cristóvão Barcelos É preciso que se estude Como essas mudanças Globais Se aplicarão Em cada região O aquecimento global É uma temperatura média Na terra Mas isso vai se manifestar Diferente em cada região Nós temos aqui No Rio de Janeiro Nós estamos muito próximos Do litoral Do estado do Rio de Janeiro Todo Mas tem uma barreira Gigantesca Que é a serra Esse encontro Dessas massas de ar Quentes Que estão cada vez Mais quentes Isso está acontecendo No mundo inteiro Mas com mais umidade Contra a serra Esses eventos Que levam umidade Contra a serra Podem causar Cada vez mais Eventos extremos O último plano De redução de riscos É de 2017 O documento é importante Pois traz um mapeamento Das áreas vulneráveis Da cidade A prefeitura disse Que o processo De atualização Foi encaminhado Ao departamento De licitação E está em andamento O município Também destacou A criação Do fundo E conselho De defesa civil Para o planejamento De ações preventivas A gente tem O reforço Das equipes Operacionais A locação De viaturas Para atendimento Operacional O reforço Dos protocolos Operacionais De monitoramento Importante ressaltar Também A instalação Que está em andamento Das cancelas E do sistema De sirenes Para inundação Do centro histórico E do corredor Da Coronel Veiga E essa é uma Importante ação Visando a prevenção Outra ação Muito importante Foi o fortalecimento E a instalação Dos núcleos De defesa civil Nas 77 comunidades Que são atendidas Hoje Pelos núcleos De defesa civil Onde foram previstas Uma série de ações De ações E treinamento De primeiros socorros Da formação De NUDEC Da capacitação De diversas ações Dentro dos núcleos De defesa civil Em 1988 A cidade Sofreu com uma Forte chuva Na época 171 pessoas Morreram Com os eventos Climáticos Mais intensos É necessário Que seja feito Com urgência Um mapeamento Das áreas de risco Ainda falta Um mapeamento Mais completo Mais detalhado Para a cidade A gente precisa fazer Esse mapeamento Inclusive tomando em conta A geologia Se a gente pensar Tudo que vem acontecendo Nessas últimas enchentes 88 2012 Se não me engano E agora 2022 Em comum tem A questão terrível Do deslizamento De encosta Isso é Não é difícil De ser mapeado Uma das alternativas Contra a mudança climática É cuidar da natureza A diminuição Da poluição E o reflorestamento Freiam o aquecimento global Para Petrópolis Há ainda outra vantagem As raízes da vegetação Permitem segurar um pouco As encostas E evitar o deslizamento E a floresta Ela é Também Retém água Ela retém água Isso que eu falei Começa a chover E os canais Começarem a encher Quando você está Numa área Muito urbanizada Asfaltada Impermeável Demora mais ou menos Uma meia hora Para o rio encher Se tiver reflorestamento Essa água Fica segura A chuva Fica retida Na vegetação Isso impede Essas inundações O programa Floresta Viva Entendeu a importância Do verde Para Petrópolis Ainda antes da tragédia As engenheiras agrônomas Carolina Rodrigues E Rafaela Santana Começaram a desenvolver O replantio De áreas degradadas Esse programa Floresta Viva Ele surgiu Com as queimadas De 2020 E intensificou Também Com a enchente De 2022 De fevereiro Onde que a gente Percebeu Quanto que o Reflorestamento Pode ajudar Ou prevenir As catástrofes O impacto ambiental O poder público Também participa A Secretaria De Meio Ambiente Plantou mais de 5 mil árvores No ano passado Há ainda 6 mil plantios Em andamento O secretário Diz que também É feito O reflorestamento Das encostas No município De Petrópolis A questão Do reflorestamento É vital É vital Para o país A preservação Da Amazônia É vital Para o país A preservação Dos diversos Biomas Mata Atlântica Pantanal Mas no estado Do Rio de Janeiro Petrópolis Que é encravada Na Serra do Mar É fundamental A questão Do reflorestamento Principalmente Que nós somos Muito sujeitos Como todo o mundo A questão Das mudanças climáticas E é uma questão Que está exigindo De cada um de nós Atitudes Do governo É uma Do presidente Da república É outra Do prefeito É outra E mesmo Cidadão Individualmente Tem o que fazer Diante De ajudar A conter E mitigar As mudanças climáticas Os empreendimentos Que se instalam Na cidade E precisam cortar Árvores Também devem Compensar A quantidade De retirada Além disso De forma conjunta Com outras secretarias O meio ambiente Tem investido Em educação ambiental Então a gente faz Hoje com a vigilância sanitária Com a saúde Com as escolas Com as unidades As associações De moradores E principalmente Dentro desse programa Nosso bairro É muito triste Uma tragédia Que ninguém nunca Vai esquecer Exatamente Olha só Nós questionamos A defesa civil Quanto a preparação Para os eventos Climáticos extremos E a atualização Do plano municipal De redução De riscos Mas até agora A secretaria Não nos respondeu Eu só quero fazer Aqui um Lembrete Que Cinco dias antes O INEP Alertou a prefeitura Alertou a defesa civil De Petrópolis Eu lembro desse fato Sobre um grande Evento Uma grande chuva Que Cairia na região Não sabiam a data A hora certa Claro Não dá para prever isso tudo O INEP Não tinha essa capacidade Naquele momento Mas foi avisado Que teria sim Uma Grande chuva Em Petrópolis E A preparação Não foi feita Para esse aviso Enfim Fica-se o alerta Gente E olhem só Gente As vésperas De um ano Da tragédia A prefeitura De Petrópolis Abriu um novo Processo De licitação Para contratar A empresa Que vai ser Responsável Pela reforma Do prédio Da rua Floriano Peixoto O abrigo Gabriel Vila Real Essa é a segunda Vez que a obra Vai ser licitada A primeira do deserto Ou seja Não apareceu Nenhuma empresa Quando isso acontece Ou melhor Isso acontece Quando nenhuma empresa Se inscreve Para os processos Lançados pelo poder público Através dos editais Segundo o governo municipal O imóvel Vai funcionar Como abrigo provisório Para famílias Em situação De vulnerabilidade A licitação Vai ser feita No dia 28 de fevereiro Na modalidade Tomada de preços Que analisa Os interessados Devidamente cadastrados Ou que atenderem A todas as condições Exigidas para cadastramento O secretário De assistência social Explica Que na primeira licitação Realizada em novembro Nenhuma empresa Se inscreveu O valor previsto Para as obras É de 695 mil reais A gente pretende Estar utilizando Esse equipamento Para qualquer tipo De eventualidade Que a nossa população Enfrentar E embaixo A gente pretende Colocar também Um banco de alimentos A gente está confiante Que agora Alguma empresa Vai se interessar Em reformar O prédio Ele precisava De algumas intervenções No telhado Em alguns apartamentos A questão da rede elétrica Também A prefeitura informou Que atualmente 3.486 famílias Que ficaram desabrigadas Ou desalojadas Após as chuvas De 15 de fevereiro E 20 de março Estão recebendo O aluguel social O benefício É custeado Em conjunto Com o estado Que oferece 800 reais E pela prefeitura Que complementa Com até 200 reais A prefeitura Informou Que o banco De alimentação Vai ser um espaço Utilizado Para receber doações E doar alimentos As famílias A licitação Para que a obra Seja realizada Já foi finalizada A empresa vencedora Só está esperando A ordem Para dar início Os beneficiários E agora estão querendo Cortar o nosso aluguel social De quem mora De aluguel Só que não tem condição Uma boa gracia Danada De papel De tudo que tinha Que levar E eu fiquei recebendo Pelo governo Durante meses E depois passou Pela prefeitura E hoje eu recebo Só pela prefeitura Ela reclama Da falta de comunicação Da prefeitura Segundo ela Só fica ciente Das atualizações Da prefeitura Por meio de um grupo Criado por moradores Para ela O prédio da Floriano Seria uma boa alternativa Para quem ainda Precisa de um lar Seria uma alternativa Morar em qualquer lugar Que eles dessem Para a gente Entendeu? O importante É eles darem Um lugar para a gente Uma segurança A prefeitura até hoje Não entrou em contato Eu não participei De nenhuma reunião E olha só gente Preocupação antiga Em Petrópolis O incômodo Com o aumento Dos ambulantes No centro da cidade Parece estar chegando Ao fim Após uma audiência pública Realizada na Câmara Municipal Em dezembro do ano passado O número de ambulantes Nas ruas de Petrópolis Diminuiu drasticamente Quem andava pelas ruas Do centro histórico De Petrópolis Há alguns meses atrás Dificilmente não era Abordado por ambulantes A quantidade de pessoas Vendendo todos os tipos De produtos Inclusive pedintes Assustava moradores E visitantes Porém Após discussões Na Câmara Municipal Motivadas por denúncias Sobre casos de assédio Ameaça Intimidação Perseguição E roubo Vindo destes ambulantes E pedintes O presidente Da comissão de defesa Da criança e do adolescente Das pessoas com deficiência Do idoso Vereador Eduardo Blog Buscou soluções Para o problema Eu assumi a presidência Da comissão de defesa Da criança e do adolescente Na Câmara Municipal 30 dias depois Fui procurada Por um grupo De mães e pais Com reclamações E denúncias Sobre abordagem Aos jovens No centro da cidade Então comecei a investigar Comecei a procurar saber E tive denúncias Por exemplo De uma criança Que foi segurada Pelo pescoço Para obrigar Que ela comprasse Outra que foi obrigada A fazer um pix Uma menina De 14 anos Que foi assediada Por três homens No centro da cidade Idosos Reclamando Que quando não tem dinheiro Eles querem te obrigar A entrar Comprar alguma coisa Entregar Seja a fralda Lata de leite E tudo mais E muitas vezes Eles são agressivos De acordo com Um levantamento Feito pelo vereador A maior parte Dessas pessoas Não residem Na cidade de Petrópolis Segundo ele Estes ambulantes Chegam na cidade Em ônibus e vans Geralmente vindos Da Baixada Fluminense Após a audiência O vereador Se reuniu Com órgãos de segurança Para tratar o assunto Mesmo sendo oposição Ao prefeito Rubens Bontempo Eu tenho que agradecer A disposição do prefeito Porque no dia seguinte Da audiência pública O prefeito Abriu as portas Da prefeitura A sala de reuniões Botou todas as forças De segurança lá dentro Para que eu pudesse Relatar tudo o que eu ouvi E o que eu havia Conduzido ali Enquanto presidente Da comissão E presidindo a audiência Pública E dali saíram Uma série de ações Que você que está Nos acompanhando Pode notar No dia a dia O número de vendedores No centro da cidade Que vem de fora Que vem de fora da Baixada Esses agressivos Que cometem crimes Reduziu de maneira significativa Após a reunião Ficou decidido Que um ônibus Da guarda municipal Ficaria posicionado Na praça Bosque do Imperador No calçadão do Senipe Alguns dias da semana Para o monitoramento Do centro da cidade Além disso A polícia militar Reforçou Que as denúncias Devem ser feitas Nas delegacias Para que seja mapeado Onde está o crime E o policiamento Possa ser melhor distribuído Isso acaba aliviando A polícia militar Porque se a questão Dos vendedores Que vem de fora Coagir, constranger Assediar Se a guarda municipal Consegue resolver Essa questão A polícia militar Fica livre Para atuar Nos nossos bairros Que hoje A gente precisa muito No combate Ao tráfico de drogas Aos roubos A pedestres Aos estabelecimentos A quantidade de estupros Que nós temos Em Petrópolis Que é muito grande Infelizmente Então nós precisamos Cada vez mais Da polícia militar E a guarda municipal Está sendo fundamental Nessa atuação Fiscalização de postura Está junto Qual é a nossa luta hoje Para que esse trabalho Continue Esse não pode ser Um trabalho só De final de ano E vamos para outra situação Aqui em Petrópolis Os constantes problemas Nos cemitérios municipais De Petrópolis Ainda estão Sem previsão De serem solucionados A nossa equipe E os vereadores Da cidade de Petrópolis Vem recebendo denúncias Sobre a situação De abandono Dos cemitérios Que não recebem Intervenções Há anos Gavetas em estado Precário Ossadas expostas Túmulos Semiabertos Ou abertos Falta de limpeza E manutenção Dos jazigos Estes são alguns Dos problemas Que continuam sendo vistos No cemitério municipal Do centro de Petrópolis O cemitério Assim como os outros Sete da cidade Não recebe Nenhum tipo De manutenção Há anos E além destes problemas Ainda há relatos De outros desafios Enfrentados No local Alguns anos atrás A gente já vem vendo A dificuldade Dos coveiros Da administração Do cemitério E agora A gente fez Exumação Semana passada Sepultamento E são 12 coveiros Com uma enxada Só para trabalhar Eles não têm O material decente Inclusive Eu vou comprar Uma enxada Vou doar Para eles Então a gente Fica com pena Porque eles têm Muito boa vontade A administração Corre atrás Mas não tem apoio No final do ano passado No mês de novembro A nossa equipe Esteve no cemitério Municipal Do centro de Petrópolis Para verificar denúncias Sobre o abandono Do local Na época Também foram denunciados Constantes roubos A jazigos particulares Na ocasião A prefeitura informou Que estava concluindo Estudos Focados Numa licitação pública Para prestação De serviços Nos cemitérios Municipais Com a chuva Do dia 15 de fevereiro Um deslizamento Deixou a situação Ainda pior No cemitério municipal A terra Que atingiu Alguns jazigos Foi retirada Mas um ano Se passou E até hoje Nenhum tipo De contenção Foi feita Na última semana O vereador Eduardo Dublog Realizou uma nova Vistoria No cemitério Da rua Fabrício de Matos No centro Após a visita O vereador Disse ser inadmissível Que um local Destinado ao descanso Eterno das pessoas Seja tratado De forma Tão negligente E descuidado Infelizmente Essa foi a quinta Amou uma vida Amou uma vida inteira Amou uma vida inteira Então é isso Que eu fui pedir Para a prefeitura Pela quinta vez No dia 22 de outubro De 2021 O governo interino Então comandado Por Ingo Ramis Deu início A elaboração Do edital De licitação Dos cemitérios Da cidade O projeto Da época Apontava Que a expectativa Era que 2 milhões De reais Fossem investidos Logo no início Da concessão E 15 milhões De reais Seriam investidos Em um período De 5 anos Porém Mais de um ano Depois O projeto Não foi levado Para frente Pela nova gestão Tem o espaço Para a reforma Das gavetas Tem a nossa proposta Do cemitério vertical Tem a nossa proposta Do crematório Ou seja A gente não está Dando só o problema Tem também a solução E tem um meio De resolver Que é por base Com base na PPP Que a lei É a parceria público-privada Que já foi utilizada Num governo anterior Para a reforma De algumas gavetas Na parte de cima Do cemitério Então se você utilizar E novamente repetir Essa parceria Se não me falha a memória Foi com uma das funerárias Da cidade Você vai dar um mínimo De dignidade Para essas pessoas Eu peço Que o prefeito Rubens Bontempo Coloque a mão Na consciência Doa um pouquinho Ele pense Nas famílias Que perderam Seus entes queridos E dê apoio Para os coveiros Dê condição De trabalho Para eles E dê condição Também Para a administração E olha só A festa de mono Está chegando E o Hospital Santa Tereza Divulgou A importância Da doação De sangue Nesse período O Emório Banco de Sangue Do Rio de Janeiro Lançou também Nessa semana A campanha Carnaval Está no Sangue Com o objetivo De atrair Doadores De sangue Para reforçar Os estoques Durante a folia O período De carnaval No Rio de Janeiro É um grande desafio Para os bancos De sangue Em função Da histórica Queda Nas doações Que pode chegar A 30% Por isso O Banco de Sangue Emorrio No Rio de Janeiro Decidiu criar A campanha Carnaval Está no Sangue Que tem o objetivo De conseguir pessoas Para doar sangue Durante a festa Mais famosa De fevereiro O Emorrio Está lançando A segunda etapa Da campanha No carnaval É uma campanha Que visa Atrair doadores Trazer os doadores Para cá Porque nós estamos Precisando mais Do que nunca De sangue Porque nós temos Como nunca tivemos Antes na história Duas semanas Feriados consecutivos Após O carnaval Isso nunca aconteceu antes E isso afeta Muito, muito drasticamente O número de doadores Sempre cai nessa época Então a gente apela muito A gente pede muito A gente convida muito A população do Rio Que venha doar sangue A gente precisa do sangue Para salvar vidas Para os profissionais É muito importante Garantir que os estoques Estejam abastecidos Para dar suporte Às pessoas que precisam No Hospital Santa Tereza Em Petrópolis A situação é parecida Os números de doadores Também caem Próximos aos dias de folia Estamos próximos ao carnaval O que acontece É que muitos doadores Viajam E isso faz com que Nossos estoques Caem muito Eu quero pedir a todos Antes de viajarem Dá uma passadinha No banco de sangue Faça a sua doação Porque com uma doação Você salva até quatro vidas E é muito importante Porque tem sempre Alguém lá do outro lado Esperando uma doação Esperando uma chance de vida No Brasil Segundo o Ministério da Saúde 1,8% da população Doa sangue regularmente Esse número está Abaixo da média Definida pela Organização Pan-Americana Da Saúde Que amplia Que o número necessário De doadores de sangue Seriam 2% da população Em Petrópolis 992-69-4355 Estamos atendendo Na rua do Total Lerbê Número 1130 Ao lado do Banco Bradesco Todos os dias De domingo a domingo Das 7 da manhã Às 18 horas Eu peço novamente Encarecidamente Quem está nos ouvindo Peço para compartilhar Para conversar com a família Com amigos Porque ainda tem bastante gente Aqui na cidade Que não sabe Nem onde fica o Banco de Sangue E toda ajuda É muito importante Ainda mais nessa época Que os nossos toques Ficam bem críticos E os nossos pacientes Não podem esperar Eu peço Que vocês venham Doar Doar sangue Doar vida Doar amor Petropolitanos Que estavam na fila De espera Por consultas Com médicos De quatro especialidades Estão sendo atendidos Através do projeto Levando Mais Saúde Até Você Os atendimentos Estão acontecendo No Caminhão da Saúde Desde segunda-feira Está estacionado Na Praça 14 Bis Ao lado da Praça Da Liberdade O Caminhão da Saúde Faz parte do projeto Levando Mais Saúde Até Você Que surgiu da parceria Entre a Prefeitura De Petrópolis E o Consórcio Intermunicipal De Saúde Da Região Serrana Ele ficou Na Praça 14 Bis Até sexta-feira E a partir do dia 11 de fevereiro Ele vai estar No Parque Municipal Prefeito Paulo Rates Em Itaipava Até o dia 8 de fevereiro 120 petropolitanos Foram atendidos Por dermatologistas Urologistas E gastroenterologistas Já na última quinta-feira Aconteceram as consultas Com um neurologista É uma ação boa Acho que Petrópolis Teria que ter muito mais caminhões Em todos os pontos da cidade Porque muita gente tem condição De se deslocar De alguns bairros E no centro aqui Fica mais Móvel Fica mais Mais elevado Agora só teria que ter Uns banheiros melhor Uma água melhor Uma comunidade melhor Pro pessoal poder Se alojar Faz oito meses Que eu tô esperando Pra me chamar Me chamaram agora pra cá Vou esperar Vamos ver o que vai dar Não é que eu tô precisando Da minha receita Podia ser mais rápido Mais agilidade Botar mais médico Mas é um só Pra atender um tirão Aí a pessoa fica aqui Muito tempo Pessoas de idade Pessoas com problema Que aí fica aqui Demorando muito Podia ter mais médico É bom É importante Mas poderia ter mais Mais profissionais Passei ótimo Eu já tava esperando Já há um tempão Agora não sei Como é que As outras pessoas Se é do mesmo jeito Que eu Eu gostei Não achei ruim não Marlene do Vale Veio acompanhada Da filha Talita Para um atendimento Cardiológico No dia 27 de dezembro Marlene teve um infarto E desde então Aguardava por um atendimento Para conseguir o cateterismo Que é um procedimento Para diagnosticar Ou tratar Doenças cardíacas Eu tô achando que tá demorando muito Pessoa que tem problema Só diabetes Só empertenda Deu um infarto ainda Tá sério Que graças a Deus Chamou meu nome Porque eles conseguiram Marcar pra mim A grande coisa Que é importante Que a gente Tô desde junho Esperando A gente entende Que demora Que tem que atender cada um Mas é que demora muito Eu tô desde 10 horas Já são meio dia Ela tem diabetes Ela não pode ficar muito tempo Sem comer Mas a gente tem que aguardar De acordo com o secretário De saúde Marcos Corvelo Essas são as primeiras ações Esse projeto Tem a intenção De ser estendido Por todo o ano Inclusive Com outras especialidades Essa foi uma determinação Do nosso prefeito Rubens Bom Tempo Para que a gente possa Diminuir E até zerar As filas de atendimento De determinadas especialidades A ação se estende Até o dia 16 de fevereiro De 8 horas da manhã Às 6 horas da tarde Por dia Estão sendo ofertadas As consultas De duas especialidades Diferentes Como alergista Dermatologista Cardiologista E neurologista Tanto adulto Quanto pediátrico Que neste momento São as principais demandas A unidade médica móvel Possui dois consultórios médicos E uma recepção Contando com climatização Em todos os ambientes A unidade tem também Um elevador Na parte traseira Projetado para o acesso De pessoas com deficiência O caminhão virá Outras vezes Durante o ano Com outras especialidades Para que a gente possa Zerar essas filas E o Petropolitano Tenha um melhor Atendimento Na saúde Isso aí Vamos saber então Como é que fica A previsão do tempo Gente Para hoje Em Nova Friburgo A segunda-feira Será de céu Com muitas nuvens E possibilidade De pancadas de chuva Com trovoadas Durante todo o dia As temperaturas Variam entre mínimas De 16 e máxima De 25 graus Em Teresópolis A sexta-feira De céu Com muitas nuvens Com pancadas de chuva E trovoadas isoladas No termômetro As temperaturas Variam entre mínimas De 16 e máxima De 27 graus Na segunda-feira Os petropolitanos Podem esperar Pela chuva Mais uma vez As pancadas intensas Acontecem durante Todo o dia E ainda Há possibilidade De trovoadas A qualquer momento Devido a temperaturas Estável A mínima Será de 17 Máxima De 29 graus Em Partido Alferes A situação é parecida Céu encoberto E pancadas de chuva Durante todo o dia A tendência É uma elevação Na temperatura Que ocasionará Em mínima De 18 e máxima De 29 graus A segunda-feira Em Paraíba do Sul Será de também Chuva As pancadas Mais intensas Devem acontecer No período No período da tarde As temperaturas Variam entre Mínima de 20 E máxima De 28 graus E em 3 dias A previsão É de céu Com muitas nuvens Com pancadas De chuva E trovoadas Devido a elevação Na temperatura A mínima Será de 21 E máxima De 29 graus O IMET Divulgou ainda Que os ventos Durante a segunda-feira Nos municípios citados Serão fracos Em caso de trovoadas É importante Que a população Se mantenha Longe de árvores Isoladas E também Não permaneça Dentro da água Durante as tempestades É importante Que em caso De emergência Devido ao vento E a chuva A população Entre em contato Com o Corpo de Bombeiros Por meio do telefone No 93 Ou com a Defesa Civil No número 99 É isso gente A gente fica por aqui Amanhã 7h30 Estaremos de volta Tchau 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 TVC A TV do Correio da Manhã Tchau